Deus, agradecemos ao Senhor por todas as notícias de sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso crente e para a glória de sua igreja. Senhor, por implicar-nos o caramadíssimo de sangue e da paixão do nosso filho, para que na festa de São Prião, oupreendemos os apóstolos a vender o cálice do Senhor, ou pereçamos o sacrifício que o povo nos agrade. Senhor, por Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco, que Jesus está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. O Senhor esteja convosco, que Jesus está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, que Jesus está no meio de nós. A fim de que ela seja na terra, sinal permanente da nossa santidade. É anunciado como o evangelho do meio dos céus. O Senhor esteja convosco, que Jesus está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, que Jesus está no meio de nós.